A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em nosso redor. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Você pode imaginar que estas palavras foram escritas há mais de um século? Pois foi. Claro, não por algum jornalista que ganhou o prêmio Pulitzer, mas por um profeta. Se você esteve atento, certamente reparou que nos últimos dias tornaram essa declaração de Ellen White atuais. E, se preventivas, também alentadoras por demonstrar que a história do mundo não está fora do controle de Deus. Comecemos pela Turquia. Este é um país muito especial na geopolítica mundial. Situado entre a Europa e a Ásia, faz fronteira natural entre o Velho Continente e o Oriente Médio, zona de constantes conflitos. Ali, um grupo de militares tentou, sem sucesso, a derrubada do atual governo, o que resultou na morte de quase 300 pessoas, tendo sido já avançada a hipótese de reinstalação da pena de morte no país, relançando nos limites da Europa o medo de uma repetição da grave instabilidade que ocorre atualmente ali mesmo, ao lado, na Ucrânia. Por sua vez, a França viu-se novamente no papel de vítima de um terrível ato de matança, quando um homem dirigia um caminhão de 19 toneladas por entre uma multidão que pacificamente assistia a fogos de artifícios. Cerca de 84 pessoas, incluindo crianças e famílias inteiras, perderam a vida, dentre elas, duas brasileiras, mãe e filha. Outras centenas ficaram feridas. Desde 13 de novembro do ano passado, que a França vive oficialmente em estado de emergência. Até mesmo os Estados Unidos estão, nas últimas semanas, em constante sobressalto devido àquilo que parece ser uma luta entre a população negra e agentes de autoridade. Prova disso são os eventos da cidade de Dallas, onde uma emboscada efetuada por um jovem de 25 anos vitimou mortalmente cinco policiais e feriu outros nove. Antes disso, tinham surgido vários vídeos que mostravam a polícia abater a tiro cidadãos negros aparentemente sem razão evidente. Esta tensão social tem subido de tom com manifestações de rua que, por vezes, terminam em violência. No dia 17 de julho, um tiroteio deixou mais três policiais mortos em Baton Rouge, no estado americano de Lusiana. Também nos Estados Unidos, assistimos a um gigantesco evento na cidade de Washington, onde cerca de um milhão de pessoas de diferentes denominações cristãs, desde evangélicos a católicos, se juntaram com o objetivo de promover a união entre todos. O Papa Francisco e o presidente Barack Obama enviaram as suas saudações formais, congratulando-se com este programa e desejando os maiores sucessos para o projeto. Os responsáveis pelo evento já planejam novas iniciativas para agosto, agora, juntando ainda mais líderes religiosos em várias cidades americanas. Promovido por líderes evangélicos e pentecostais, o encontro explora nomes de famosos do mundo gospel, do tipo passeata para Jesus aqui no Brasil. Segundo Nick Hall, o líder do encontro, A expectativa antes do encontro era que a união destas igrejas e movimentos poderia mudar o mundo. Será que mudou? Acredito que não, mas com certeza é um sinal inequívoco de que a igreja mudou e as filhas de Babilônia e as nações preparam-se para irem após a besta apocalíptica, como previu o profeta João em Apocalipse capítulo 3, verso 3. O que você precisa perceber disso tudo? Entenda pela pena inspirada. Erwin Weiss diz, Todas as advertências de Cristo acerca dos eventos que ocorrerão perto do fim da história terrestre estão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. Deus está permitindo que estas coisas sejam trazidas à luz para que possa ler aquele quem passa correndo. Carta 230, de 1907. Aqui você percebe que, até mesmo nas nações mais prósperas do mundo, os governos não estão conseguindo conter a violência e o tumulto, fenômenos a pouco observados em países do terceiro mundo apenas. Seja em Londres, Paris ou Nova York, as pessoas não podem ter a certeza de que sairão à rua em segurança. Sem dúvida que tudo se precipita rapidamente para as cenas espantosas que Ellen White falava no texto que lemos no início. Ao mesmo tempo, esforços intensos são desenvolvidos para unir as pessoas religiosamente, independentemente de suas crenças ou valores particulares. Ao relembrarmos que os acontecimentos finais serão rápidos, tudo isto são fortes indícios de que o final da história pode estar mesmo ali, ao dobrar da esquina. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos.